Olá pessoal, professor Fabiano Pires aqui mais uma vez, com mais uma questão de porcentagem para você fazer em 3 segundos, tá bom? E essa aqui é a nossa questão, quanto é 120% de 70? Quanto é 120% de 70? Aí note que a gente está aqui em 120%, obviamente 120 é 100 mais 20, ou seja, o resultado vai ser maior do que 100%. E quanto é 100%, pessoal? É o 70 aqui, ó. Por que eu estou falando isso? Porque olhando aqui para as opções, você já nota que não pode ser a A e nem a B, porque está 40 e 44 e é menor do que 70. Se são 120%, vai dar maior, ou seja, ou é a C ou é a D. Ok? Até aí? Então vamos lá. Qual é a dica aqui para você fazer rapidamente essa porcentagem? Coloca o símbolo da porcentagem lá para o 70 e faz ao contrário. Coloca o símbolo da porcentagem para cá, para o 70, em vez de fazer 120% de 70, faça 70% de 120. Que é o que a gente vai calcular agora, ó. 70% de 120. E o resultado é o mesmo se você calculasse 120% de 70. Tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos calcular aqui os 70% de 120. E para fazer esse cálculo aqui rapidamente, pessoal, basta escrever aqui o 70 como a soma de 50%. 70% é a mesma coisa que 50% mais 10% mais 10%. Ok? 50, 60, 70. E por que eu estou escrevendo assim, dessa forma? Por que essas porcentagens aqui, 50% e 10% são fáceis de achar? 50% é a metade. Metade de quanto agora? De 120. E a metade de 120, 60. 10% de 120 também é fácil de calcular, ó. Quando você quiser calcular 10% de qualquer valor, basta fazer assim, ó. Por exemplo, você tem aqui o 130. Aí você tem a unidade, a dezena e a centena. Para calcular 10% de 130, basta colocar aqui uma vírgula entre a dezena e a unidade. Ou em outras palavras, à esquerda aqui, ó, do algarismo das unidades. Quanto é 10% de 130? 13. Outro exemplo, ó, 223. Quanto é 10% de 223? Coloca a vírgulazinha aqui, ó, após a unidade. E dá 22,3. Isso aqui é 10% de 223. E é o que eu vou aplicar aqui na nossa situação. Tá bom? Deixa eu apagar aqui, ó. E vamos fazer. Eu quero, então, 10% de 120. Quanto é 10% de 120? Pessoal. Ora, basta colocar a vírgula aqui, após a unidade. Ficou quanto? 12. Então, aqui é 12. E aqui é 12. Ou seja, desse lado aqui, somando, eu tenho os 70%, que é o que eu quero. E, obviamente, se eu somar aqui também, vai ter o resultado desse 70%, que é o que eu vou fazer agora. Vamos somar. 60 mais 12, mais 12. 2 mais 2, 4. 4 mais 0, 4. 1 mais 1, 2. 2 mais 6, 8. Ficando, então, 84, que é a alternativa de dado. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, dar o teu like e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Perdão, meus irmãos. Perdão, meus irmãos, algo importantíssimo. Perdoar as pessoas que nos ofenderam, cura nosso coração, alivia a alma e nos conduz a um caminho de felicidade. Aquele que não quer perdoar o seu próximo, que o ofendeu, também o Pai Celestial, Deus, não perdoará as suas ofensas. Se quer ser mais feliz, perdoe. E o maravilhoso é que Deus nos capacita a perdoar, meus irmãos. Não é fácil, mas é possível. A graça de Jesus, olhar para essa graça. E o que é olhar para a graça de Deus? É você olhar para o perdão que Ele nos dá. E saber que Deus me perdoa, me ajuda a perdoar aqueles que me ofendem. Porque se Deus perdoa os meus pecados, meus irmãos, quem sou eu para não perdoar os meus ofensores? Somos devedores uns dos outros. E devemos o quê? O perdão. Então, em primeiro lugar, receba esse perdão de Deus na tua vida, que te salva, que te liberta. E Ele vai te ajudar a perdoar aqueles que te abandonaram, que te ofenderam, que te caluniaram. Tá bom? Fica com essa mensagem de perdão no teu coração. E se Deus tem insistido em falar contigo sobre o perdão, é porque tem algo aí a ser tratado na tua alma. E o Senhor Kisara, o Senhor Jesus, o médico dos médicos, que cura as almas dos homens pecadores, quer te curar. Que Deus abençoe. Bons estudos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.